É, meus amigos, a gente tá começando a semana com duas notícias sensacionais. A primeira delas é que o Fortnite agora não tem construção. E vamos falar também sobre um novo hardware que a Microsoft tá trazendo. Será que a gente vai ver notícias sobre um novo Xbox muito em breve? Pois é, você acompanha agora comigo. E aí, meus amigos alezeiros, como é que cês tão? Tudo bem? Aqui é o Leo e seja bem-vindo a mais um Halé News aqui no Blog Halé. E se você é apaixonado por notícias de Xbox, você não pode deixar de fazer isso. Clica no like agora, clica depois no botão inscreva-se e logo após você vai ativar o sininho de notificação. E você que é halézeiro, cara, toda vez que você deixa o like pra mim aí, esse vídeo vai muito bem e chega pra um monte de gente. Então eu conto com a sua ajuda e bora pra primeira notícia. Bom, galera, você já teve vontade de jogar Fortnite, mas... Colocou o jogo, instalou e se deparou com um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro na sua frente que quando você vai atirar o cara constrói um prédio, um resort na sua frente. Esse foi o grande problema aí do Fortnite pra muita gente que não tem habilidade de construção. E por mais que até eu mesmo viva tentando aí melhorar a habilidade de construção, requer muita, mas muita dedicação. Só que a Epic resolveu esse problema, pelo menos por enquanto. Como assim, Léo? O modo de construção foi desabilitado e de verdade. Ontem eu fiz uma live com a galera e foi simplesmente sensacional. Muita gente participou. A galera que nunca tinha jogado Fortnite nesse modo curtiu pra caraca. E eu vou falar pra vocês, tem tudo pra ficar. Por que tem tudo pra ficar, Léo? Porque é o seguinte, ó, essa nova temporada do Fortnite, né, que é o capítulo 3, temporada 2, tá chegando e você vai ter a possibilidade de jogar esse modo num primeiro momento durante nove dias, tá? E como é que vai funcionar isso aí, galera? Bom, a construção ela foi eliminada, removendo aí um dos aspectos mais distintos do jogo, né, do Fortnite. Mas pra equilibrar isso, os jogadores agora vão ter um escudo adicional, tipo Warzone, chamado de overshield pra defesa. Então outras mudanças incluem uma combinação de corrida escalada que eu achei sensacional. E realmente a galera gostou bastante dessa função nova aí. Você sai correndo, aí você pula e meio que faz um parkour pra subir nas construções e realmente ficou muito legal. Esse modo, a princípio, vai ficar durante nove dias. Então começou dia 20 ontem, né, vai até o dia 29. E o que a Epic tá fazendo? Ela tá avaliando pra ver se os jogadores estão gostando desse modo pra realmente manter esse modo aí pra sempre, né? Então vale muito a pena e você que nunca jogou Fortnite, faça isso, cara. Dê uma chance pro jogo, porque sem construção virou outra parada e tá muito top. E bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, eu adoro trazer rumores sobre isso daí, né? Mas de verdade a parada tá começando a ficar mais quente. Por quê? Porque a Microsoft tá realmente trabalhando em um novo hardware que muitos estão chamando aí de inesperados ou inimaginável. E de acordo com o novo rumor, né? E quem tá relatando isso daí é o chefe show Nick Baker, que agora é uma presença fixa entre os rumores relativos aos games, sendo muitas vezes fontes de rumores que, no entanto, também se revelaram corretos no passado. Então o cara realmente acosta quente e sabe do que ele tá falando, tá? Durante a nova edição do podcast Xbox Era, o Nick relatou que o Xbox tem algum hardware que eles querem mostrar muito em breve, mas tá em uma área diferente do que as pessoas podem esperar. Tudo isso pode sugerir o famoso dongle ou stick pendrive pra Xbox Game Pass. Seria basicamente aquele Fire Stick da Amazon que você pluga como se fosse um Google Chrome, pluga na TV, vem junto com o controle do Xbox e você consegue jogar, então, de uma forma muito mais, me parece, otimizada, o Xbox, tá? Pra quem não tem grana pra comprar o console. A ideia é que a Microsoft pretenda lançar esse dispositivo aí pra ser facilmente aplicado em qualquer display, tá? Capaz de se conectar ao xCloud. Então, assim, ele vai permitir o uso dos jogos do catálogo do Xbox Game Pass em jogos na nuvem, em qualquer lugar, sem ter que passar por um console, um PC, ou um smartphone, ou um tablet, tá? A questão, essa questão, inclusive, já tinha sido mencionada pela própria Microsoft, perdão, que já há algum tempo, quando falou sobre a integração do Xbox Game Pass em TVs, já meio que previa que isso daí acontecesse. Então, muito provavelmente, a gente vai ver até o final desse ano um anúncio desse donglezinho para xCloud. Então, você que tá me assistindo, que não tem grana pra comprar um Xbox, muito provavelmente, vai conseguir, sim, pegar esse dongle do Xbox pra jogar via internet de verdade. A galera tá tendo uma experiência muito top, mas muito top mesmo, com relação ao xCloud, tá? E para exatamente tudo que você tá fazendo agora, porque meu recado é pra você que tá cansado de gastar dinheiro com pilha pro controle de Xbox e sonhe em ter um kit Play & Charge. Você tem somente 6 horas pra comprar o kit Play & Charge da Halé Desconto pelo valor de R$ 139,90. Esse kit vem com 4 pilhas ou baterias que são utilizadas em pares, tá? Então, o kit Play & Charge normal vem com um par de baterias só, esse vai vir com dois, mais o kit Play & Charge pelo valor de R$ 139,90, até as 6 horas da tarde. Então, esse é o momento. Sabe quanto custa um kit Play & Charge, pra vocês terem ideia? R$ 260,00 pra mais, cara. Então, esse é o momento. Léo, como é que eu faço pra comprar? O link tá bem na descrição aqui, bem de cara pra vocês verem. Clicou e comprou lá que vai chegar na sua casa, beleza? Pela loja Halé Desconto. Tamo junto, deixa o like, Deus abençoe vocês.